O gaúcho e seu pingo é a história dos pagos que chega a marcar época nos galpões, nas festanças, nas gauchadas das estâncias do sul. E o Guasca Valente, Tinoco, tem a verdadeira afeição por suas tradições, sempre o pingo como seu companheiro. Ah, e vamos seguindo nossa viagem para o estado do Rio Grande do Sul e vamos conhecer a história do Pingo Preto. Foi passear em Porto Alegre, no meu preto marchador. Dei uma volta na praça, uma moça me chamou, devendo a seu pingo preto, sem mil cruzeiro eu dou. Vou levar lá pro meu pago, esse preto marchador. Não venho no meu pingo preto, não empresto e não dou. Esse não é pra negócio, herança do meu avô. Ela me disse sorrindo, gaúcho conquistador, me vendo ao cavalo preto, o meu coração te dou. Peguei na mão da gaúcha, nunca vi tão delicada, sorriso feito encomenda, pra aquela boca rosada. Meu coração disparou, como estourou de boiada, gaúcha leve o cavalo, ele não te custa nada. Gaúchinho obrigado, faça um garfão pra nós dois, teu cavalo vai comigo, meu coração vai depois. Eu saí pela peça, o que faz uma mulher, dei o pingo de presente, voltei pra casa de afé.